E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E como eu estou nessa temporada de postar muitos vídeos para vocês, eu só peço uma coisa para vocês fazerem e me ajudar bastante. Compartilhe alguns dos meus vídeos para algum dos seus amigos, que isso vai me ajudar bastante ou convide algum dos seus amigos para conhecer o nosso canal do YouTube. Eu vou ficar muito grato e muito feliz porque dessa forma o nosso canal vai crescer ainda muito mais rápido e eu também vou conseguir dar mais foco nele e ajudar mais ainda vocês. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, o Dó maior, o Ré maior e o Lá maior. Então vai ser o Sol que vai ser assim, o Dó maior que vai ser assim, o Ré maior que vai ser assim, e o Lá maior que vai ser assim. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima, duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Então vamos para a música. Um, dois, três, quatro. Queres nesse mundo ser um Ré vencedor? Queres tu cantar nas lutas, sol e na dor? Queres ser alegre, que vai ser alegre, com o bom do Dó. Do Dó, 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 do Dó. E as notas que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré. O acorde de Dó maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi. O acorde de Ré maior, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré. E o acorde de Lá maior, que vai ter a nota Lá, Dó sustenido e Mi. Então vai ter apenas esses quatro acordes. O Sol maior, que é Sol, Si e Ré. O acorde de Dó maior, que vai ser Sol, Dó e Mi. O acorde de Ré maior, que vai ser Fá sustenido, Lá e Ré. E o acorde de Lá maior, que vai ter a nota Lá, Dó sustenido e Mi. E na mão esquerda, vamos estar utilizando os baixos correspondentes. Então para o acorde de Sol maior, vamos estar utilizando na mão esquerda a nota Sol. Para o Dó, a nota Dó na mão esquerda. Para o Ré maior, a nota Ré. E para o Lá maior, a nota Lá na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo Caltry. Então a gente vai estar utilizando a mão esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita. Tá, 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 tá. Então vamos para a música? Um, dois, um, dois, três, quatro Queres nesse mundo ser um Ré vencedor Queres tu cantar nas lutas Sol e Nado Queres ser alegre qual bom luta Dó, Dó Guarda o sol contato Ré com seu sol salvador Guarda, Ré o contato com teu sol salvador Dó e a nuvem sol do mal não late com o Ré Brilha sol pela cena alegre do caminho do Iarás Indo sol em contato Ré com teu sol salvador Então é isso galera E para continuar a música Basta seguir com os mesmos acordes E a mesma sequência para as estrofes seguintes Vamos lá Obrigado.